Olá, eu sou a Toropânia Salles e no nosso vídeo de hoje vamos falar de mitos ou verdades sobre envelhecimento. Ingerir carboidrato envelhece? Isso é uma verdade. O que acontece é o processo de glicação. Alguns carboidratos pequenos como frutose ou glicose podem se ligar a proteínas e lipídios, alterando seu funcionamento e isso leva ao envelhecimento. O tipo de pele interfere no envelhecimento? Isso é uma verdade. Existem alguns tipos de pele, como a pele negra ou a pele oriental, que tem menos propensão a envelhecer e outras peles que são mais claras ou mais secas podem envelhecer mais rápido. Em relação aos raios solares, o raio UVA envelhece mais que o UVB? Isso é uma verdade. O que acontece é que o raio UVA atinge a pele mais profundamente e isso pode favorecer o envelhecimento. E ele está presente durante todo o ano em todos os horários, diferente do UVB, que aparece mais no verão e naquele horário que a gente fala que é o pior horário para tomar sol, né? De 10 da manhã às 4 da tarde no horário de verão. Então, é muito importante usar protetores que protejam também contra os raios UVA, porque assim você vai estar prevenindo o envelhecimento. Temos que usar cremes de manhã e à noite para poder manter a pele jovem? Isso é um mito. Não faz diferença se você usa à noite ou de manhã ou de manhã e de noite. O que acontece é que algumas substâncias não podem ser usadas durante o dia porque elas podem interagir com o sol. Mas se você tem um creme que tem todas as substâncias e usa ele à noite, isso já vai te rejuvenescer o suficiente. O importante é ver o que você precisa e usar todas essas substâncias, independente de ser à noite ou de manhã. Então, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre mito ou verdade relacionada ao envelhecimento, deixem aqui nos comentários e não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!